O Céu Só nos fez sorrir, te ver partir me fez chorar Mas se Deus levou você, foi pro céu mais alegrar Só nos fez sorrir, te ver partir me fez chorar Mas se Deus levou você, foi pro céu mais alegrar Um humor inocente que agradava todo mundo Quanta gente que não riu com o comando maluco Comando anti durão, rapadura e o bananinha Toda que tá lá na praça fazia nossa alegria Era um grande pai, era um grande filho E carregava no peito orgulho de ser nordestino Batalhou na vida pra chegar onde chegou Jamais desistiu, tinha fé e acreditou Mostrou que pra alcançar basta só fazer o bem Sem precisar jamais passar por cima de ninguém Partiu cedo demais, mas sua alegria vai ficar E do bordão, todos nós vamos lembrar Todas as quintas na praça era a alegria que você trazia Pra gente na TV Era tão bom em casa a gente ria Vai fazer muita falta, rapadura você Um cara simples que trilhou longo caminho O orgulho pros nordestinos, sua humildade nos ganhou O céu agora tá em festa com você Não vamos te esquecer, descanse em paz com o Senhor O sol nos fez sorrir Te ver partir me fez chorar Mas se Deus levou você Foi pro céu mais alegrar O sol nos fez sorrir Te ver partir me fez chorar Mas se Deus levou você Foi pro céu mais alegrar Um humor inocente que agradava todo mundo Quanta gente que não riu com o comando maluco Comando anti durão, rapadura e o bananinha Toda que tá lá na praça fazia a nossa alegria Era um grande pai, era um grande filho E carregava no peito orgulho de ser nordestino Batalhou na vida pra chegar onde chegou Jamais desistiu, tinha fé e acreditou Mostrou que pra alcançar basta só fazer o bem Sem precisar jamais passar por cima de ninguém Partiu cedo demais, mas sua alegria vai ficar E do bordão Todos nós vamos lembrar Todos nós vamos lembrar Tchau 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 Tchau